Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente vai resolver uma questão que foi uma sugestão da Elita Silva. Elita, muito obrigado por essa questão, ela é bem legal. E para que a gente resolva, eu vou deixar a questão aqui na tela para vocês pausarem o vídeo e resolverem. Mas também essa questão está aqui na descrição desse vídeo, ok? E também no blog do Matemadicas, para que vocês se inscrevam também aqui no canal do Youtube e no blog do Matemadicas, acompanhem por lá. O canal Matemadicas tem questões às terças e quintas, não deixe de acompanhar, ok? Agora vai a questão para que você resolva. E aí, conseguiu resolver essa questão? Essa questão de regra de três, como está aí no nome do vídeo, Então vai ser o seguinte, vamos separar os dados e resolver. Vocês vão ver que é bem mais tranquilo do que vocês imaginam. Certo dia pela manhã, então, isso aqui é no período da manhã. Mariquinha, olha o nome do cidadão ou da cidadã, sei lá, sem preconceito. Digitou quatro sétimos do total das páginas, então digitou quatro sétimos das páginas de um texto em duas horas. Então aqui são horas, em duas horas. E a tarde? Agora já está no período da tarde. Digitou as páginas restantes. Se ele digitou ou ela digitou quatro sétimos, o que falta é... São três sétimos, certo? Se no período da tarde sua capacidade produtiva foi 60% do período da manhã, Então tem a produtividade... 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 Estou me enroscando aqui. A produtividade... Ô meu Deus do céu! Produtividade, 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 isso! A produtividade no período da manhã foi 60%... É... Se no período da tarde a produtividade, a sua capacidade produtiva foi de 60% do período da manhã, Então na manhã ele tinha uma produtividade e a tarde ele ganhou... Ganhou não, tinha 60% da produção. Então é 60% daqui de cima. Então para digitar as páginas restantes, ela levou, então é ela. Então a gente descobriu que é uma mulher. O X está aqui. Agora uma regra de três. A coluna de referência é essa daqui. A referência. Se você tem dúvida em regra de três ou se enrosca nesse tipo de problema, Clica nesse I aqui que eu ensino, dando uma aula para você de regra de três, ok? Vai ficar bem mais simples e você vai acompanhar se você se perder aqui no meio do caminho. Ok? Vamos resolver. A gente pega essa coluna de referência e coloca aqui. Como uma fração, 2 sobre X. E aí a gente compara. A coluna de referência com as demais. Então vamos pensar o seguinte. Se eu tiver muitas... Sem olhar os números. Não olhem os números. Não olhem os números. Não olhem. Eu sei que vocês vão olhar. Eu vou apagar. Vamos lá. Sem os números. Se a gente tiver muitas horas. Então eu estou aumentando o número de horas. Eu tenho muitas horas. Se eu vou digitar mais ou menos páginas de um documento. Eu vou digitar mais. Se eu tiver muitas horas. Eu vou digitar mais. Eu vou precisar de menos ou mais produtividade. Eu posso produzir pouquinho, né? Devagarzinho. Eu não preciso de tanta produtividade. Porque eu vou ter muita hora. Então quanto mais horas, menos produtividade. Produtividade. Oh, meu Deus. Eu estou me enroscando. Agora vou colocar os números de volta aqui para vocês. Então vamos lá. Agora a gente tem essa fração. 2 sobre X. 2 sobre X. E aí a gente iguala as outras duas frações aqui. Vamos prestar atenção agora. Vamos deixar essa aqui. Vamos fazer essa aqui primeiro. A seta está para cima. E a gente está assim. E aqui a seta está para baixo. Então vamos copiar invertido. Vai ficar 60% de P sobre P. E aqui a seta está para cima. Igual a referência. E a seta está para cima. Então vai ficar 4 sétimos sobre 3 sétimos. Ok? Vamos resolver esse negócio que parece feio, mas não é. Se você tem dúvida nessas multiplicações de frações. Problema com frações. Operações com frações. Clica nesse aqui que tem bastante coisa legal. Bastante aula legal. Vamos continuar. Fica 2 sobre X. E vamos fazer já olhar isso aqui. A gente pode já cortar esse P que está aqui em cima e o P que está aqui embaixo. Certo? Vamos simplificar aqui. O P vai embora. Sobrou aí apenas o 60%. Eu vou manter 60%. Igual. Igual não. Vezes. Como a gente faz uma multidivisão de frações. Como é? Mantenha de cima. E multiplica pela inversa da de baixo. 7 terços. Pega esse aqui, inverte e multiplica por ela. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer. Ó, a gente percebe aqui que tem o 7 em cima e o 7 embaixo. Vai embora. Igual o P. Simplificar a nossa vida. E esse 60%? Vai ficar 2X igual a... 60 por 100 é o quê? 60 sobre 100. Vezes 4. Dividido por 3. Vamos simplificar o que a gente consegue aqui. O que a gente vê aqui? Dá para simplificar esse 60 por esse 3. Que vai dar... 3 por 3 dá 1. 60 por 3 dá 20. O que mais que a gente consegue simplificar aí? Dá para a gente simplificar... Esse 0 com esse 0. O que mais? Dá para simplificar esse 2 por esse 10 que vai dar 5. E aqui deu 1. Sobrou aí. Vamos copiar o que sobrou. 2 sobre X. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 1, 5. Sobrou isso aqui. Como é que a gente resolve nessa passagem aqui? Multiplica em cruz. Eu vou passar para cá. Vai ficar 4 vezes X ou X vezes 4. E 2 vezes 5. 2 vezes 5. Esse 4 está multiplicando e vai passar dividindo. X é igual a 2 vezes 5, 10. Dividido por 4. E vamos simplificar o que a gente consegue aí. Vai ficar... 10 por 2 dá 5. 4 por 2 dá 2. Sobrou? 5 sobre 2. X é igual a 5 sobre 2. Fazendo essa divisão, vai dar 2,5. Hora ou 2 horas e 30 minutos. E isso está na alternativa C. Está apertadinho, mas está aqui para que vocês vejam a resolução completa no quadro. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Valeu um joinha, hein? Só por ter apagado no olho e não ter influenciado, não ter influenciado nada. E também por eu ter engasgado nas adicções da produtividade. Oh, meu Deus do céu. Ok? Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar as próximas questões. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau!